Hoje, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Quem conhece minha história sabe que sempre foi um sonho ser policial militar. Mas, arriscando minha vida nas ruas de São Paulo, esse sonho se transformou em indignação. A polícia tá sucateada, a vida dos agentes é desvalorizada e a população está sofrendo sem assistência. É preciso mudar essa realidade. Por isso, depois de sete anos como policial, tô renunciando hoje à estabilidade desse cargo público, que sempre foi o meu grande sonho. Acabo de pedir minha exoneração, porque eu quero agora transformar essa indignação em ação. Mas, deixando a farda, não abro mão do dever. Já fui muito perseguido por romper barreiras e aproximar a população da polícia. Por lutar por justiça e defender o que eu acredito. E quando eu comecei a postar vídeos do meu trabalho, só piorou. Mas, eu não fraquejei, mesmo sendo ameaçado por quem deveria me apoiar. Graças a Deus, recebo muita força de vocês. A polícia de São Paulo foi uma família pra mim. Mas, daqui uns dias, vai nascer meu filho Arthur. Com ele, uma nova esperança. É pensando no futuro dele e de milhões de crianças do Brasil que tomei essa decisão. De sair da polícia e agora ser candidato a deputado federal. Minha dedicação agora é redobrada para ser o exemplo que toda criança precisa. Nesses sete anos, na polícia, foi uma escola. Aprendi muito sobre justiça, honra, lealdade. E esses são os valores que jamais vou abrir mão. E como todo bom soldado, estou pronto para enfrentar essa grande missão. Sigo no juramento de dar a vida na missão. De lutar por você. Agora, lá no Congresso Nacional. A maior operação da minha vida começa agora. Sou o soldado Marcelo, das ruas de São Paulo até Brasília, para fazer a diferença. E peço seu voto para mudar o rumo do Brasil. 7719.